Graça e paz, Igreja do Senhor. Glória a Deus por mais esse culto que o Senhor nos proporciona. Queremos agradecer ao Senhor e à equipe, né, Lucimar, irmão Marquinhos, irmãos, que têm batalhado para manter esse trabalho online, né, que tem sido uma bênção. Eu vou orar agora em favor do louvor, pedir para que o Senhor use-os poderosamente e aqui no Salmo 136 diz assim, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto o Seu amor é leal, dura para sempre. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, abençoe o grupo de louvor que vai ministrar agora. Que Senhor, flua do Teu Espírito sobre a Igreja do Senhor, que vai estar vendo esse louvor participando. Ó Senhor, enche do Teu Espírito aqueles que estão ministrando, para a glória do Seu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.